11.250 unidades do programa Minha Casa Minha Vida vão ser construídas. Para o governo, o programa é prioridade e vai continuar. O ministro das cidades, Bruno Araújo, apresentou hoje um balanço dos recursos do Ministério e a previsão de gastos para este ano. O ministro das cidades, Bruno Araújo, apresentou números que mostram a destinação dos recursos do Ministério nos últimos anos. Ele citou exemplos como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, as obras de mobilidade urbana e saneamento básico e o Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, as ações tiveram redução significativa de recursos em 2016 e não há dinheiro suficiente para executar tudo o que está previsto até o final do ano. Mas garantiu que o Minha Casa Minha Vida vai continuar. O Minha Casa Minha Vida segue firme, forte e é prioridade do governo avançar com ele de forma muito consistente. O ministro Bruno Araújo também falou sobre as obras previstas e ainda não iniciadas. Segundo ele, elas terão que ser repactuadas. Ou seja, o governo vai dialogar com a sociedade para definir quais as prioridades. Essa discussão nós vamos ter que fazer com a sociedade e com todo o governo interino em relação às expectativas criadas. Obrigado. Obrigado.